Olha aí quem está a chegar, olha aí quem está a chegar, olha aí quem está a chegar, é o Knight Rider da Margem Sul, é o justiceiro, é o justiceiro da Margem Sul, vem aqui fazer mais uma, aí já a pia, vamos lá, isto quando uma empresa está a dar, está a dar, passámos de clio para Mercedes, como é que é para frente, olha aqui, vem aqui o David, olha, tu, tu já vai, já vai, vem aqui o David, vem fazer o quê? Qualquer coisa eletrónica, não é? Rádios, rádios. Bora lá David, então mais uma vez bem-vindo, o que é que a gente vai fazer hoje? Sabes que os sinokas são os grandes passados, não é? Epá, hoje vamos alterar o rádio porque queres meter lá o Home Cinema, o Home Cinema. Os sinokas mandaram-me este rádio que é o Model, Model não, Modei, anda cá a ver, Modei 900D, que é um, pá, isto é tipo tablet, não é? Isto é tipo tablet, 9 polegadas, ou seja, é bueda grande, tem a câmera, 1080p, Bluetooth, pronto, essas coisas todas a gente já vai testar ele a funcionar, se conseguirmos meter o rádio lá. Que é a parte física da coisa, tudo. Eu tenho aqui uma consola, que era a minha antiga, tem uns furinhos, é uma velha que eu tinha ali, e a gente assim consegue meter o rádio, não é David? Assim conseguimos meter o rádio e ele entra, sem problema nenhum. Está a calar, tu. Ele quer montar o rádio também. Agora, com a curvatura da antena, digamos assim, onde é que tens isso? Tens isso no bolso? Tens. Nós temos aí um problema que é... Ele não está a querer colaborar. Não, normalmente as fichas são nesta parte aqui de traseira, em que tu consegues meter a antena por trás, não tem problema nenhum. Neste caso, ou superior ou inferior, porque isto tem uma coisa porreira que dá para virar o rádio de um lado para o outro. Sim, este roda, dá para pôr assim, dá para pôr assim, dá para pôr assim. E então, nós temos no teu carro, temos que pôr as fichas viradas para baixo, mas como tínhamos que aplicar esta pecinha para fazer a antena, ele depois já não conseguimos meter a pecinha. Vamos mostrar, vamos mostrar para a malta ver, encaixei, 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 toma, vai buscar. Pronto, teria que ser uma coisa assim. Muito sim. E ele agora, ainda bem que eu tenho aqui esta console para testar. Dá para testar, ele assim não entra. Ele bate, já não entra. Já não entra. Portanto... Vamos inventar. É pá, temos que fazer aí uma invenção. Temos que fazer aí uma invenção. Agora diz o Sr. David, não é correto, vamos inventar, não é correto. É pá, exatamente, não vamos ligar a antena direto, pronto, vamos ligar um fio, vamos ligar um fio, que vai fazer de antena, não vai ficar com a captação original, mas, apá, pelo menos para pôrmos isto aqui, funcionário e apanhar a rádio. Pode ser que arrascar dá. Pode ser que arrascar dá. Pá, em termos de acessórios, temos o cabo, temos aqui esta ficha que não vinha assim, mas eu sou David, eu mandei-lhe para enviamento, pelo CTT. E ele já me fez aqui com as fichas ISO, traz a antena, GPS, mas não vai ser necessária, que a gente tem lá a do rádio antigo, e traz aqui os USBs e as fichas. Vamos tentar, David? Vamos embora. Vamos tentar? Vamos embora. Até estava, saiu bem com o gavete e tudo que eu tinha tirado para fazer o test drive antes de vir. Vamos tirar esta USB que é a estar aqui escondida. Esta USB, sim, é aqui embaixo, é só puxar. Já cá, agora. Este, está fora. Este? Este ofereço-te. É meu? E agora, vamos tentar fazer... Agora vamos passar aqui a bricolagem do coisa e tal. Ou seja, tu vais tentar fazer a ligação cá fora. Epá. Os cabos chegam cá. Vamos tentar, porque tu tens esta ficha aqui, pode ser até que a gente tenha sorte. Pode ser até que a gente tenha sorte. Vamos lá ver. Ou mal. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Como diz o seguidor. Não é este. Então, deste a gente não precisa de nada? Não. Tudo o que está aqui pode ser guardado. Exatamente. Não faz falta. Isto já era um acrescente que eu já tinha aqui por qualquer razão. Era para ficar a direito, porque nesse rádio, como fiquei muito lá para trás, depois a antena... Já não lembro. A gente já montou tantos rádios e tantos carros e tantos alarmes que eu já nem sei. Normalmente, eu meto os acrescentes quando, exatamente, a antena do teu carro vem pelo lado direito e neste rádio, a antena do lado esquerdo, e então, tu quando puxavas lá para trás, de certeza que ela saltava do cinto. Saltava e aí a gente meteu este acrescente. Só pode. O homem, além de fazer os domicílios, lembra-se tudo, é tipo elefante. É tipo elefante. Vamos lá ficar um outro rádio. Olha aí que o cão-morte está. Isso é um cão de raça perigosíssima. Ele está a matar um pato, meu. Pois está. Está a comer, é também a lei da selva. Ele está a matar um pato. Então, bora lá, sou David. Então, a antena de GPS não precisas, já lá tens uma. Sim, essa, aliás, está aqui o cabo, está aqui. Está aqui o cabo. Esta não vamos precisar. Temos aqui as USBs. Isto é... Ah, é deste rádio. Vê se a gente não baralha aqui nada. A gente, se calhar, vai ter que usar esta gaveta. Nem que depois ponha-se uma fitazinha dupla face ou uma cena assim. Sim, sim, sim. Porque isso traz aqueles encaixes que é a chapa em L. Ah, pois, ok. É para ser adaptado. Quem não sabe para o que é que isso serve. É no caso do carro traseiro do ex-din da origem. Ah, ok. E então, metes a chapa lá e depois é que fixas aqui. Neste caso, não funciona assim. Aquela jaca mora. Estas costum sempre mais encaixar. E... O que é que falta aí, hoje, isto? Ah, já temos adaptadores a mais. Que eu agora vou experimentar. Como o teu até é baixinho, pode ser que a gente tenha sorte. Mas... Encaixar aí. Mas temos o tal problema que a antena neste rádio também. Ah, mas nós vamos montar virado para baixo. Para baixo, sim. Temos virado para baixo. Fica do mesmo lado. Fica a gente que a gente está com sorte. Se calhar a gente até tem sorte e consegue encaixar isto aqui. Deixa-me lá só ensaiar assim. Espera aí, tirei a antena do GPS. Só para ver se eu consigo meter o link aqui. Olha. Olha, já tocas. Mesmo assim não dá. Mesmo assim não conseguimos. Ah, olha. Eu vou te dizer. Ela entrar, vai entrar. Entrar, vai entrar. Depois que nós, quando tirarmos, é que ela salta fora. Mas entrar, conseguimos fazer com que ela... Em princípio, eu devo conseguir fazer com que ela entre. Saio com esta moldura. Eu meto depois já esta moldura no fim. Se meter esta moldura no fim, como ganha aqui o espaço... Queres tirar o ecrã? Sim, é melhor. Ele sai. Espera aí. Queres que eu segurei na câmera? Segurei na câmera que eu já... Fase de cameraman. Fase de cameraman. Que eu já tirei isto uma vez. Isto era assim. Não para baixo. Voltara na posição contrária. Como a gente já o tinha virado. Ah, espera aí. Estás a segurar? Estou, estou. Não, espera aí. Primeiro... Primeiro... Temos de tirar esta... Olha, da dita que já está a abrir. Temos de tirar esta ficha aqui. Exatamente. Olha, da vida ia filmar e ia virar o patrão. Hoje sou cameraman. Hoje em sala estou o rádio. Exatamente. E agora... Fazemos... Exato. É o tablet que levares para casa. Antigamente levávamos a frente do rádio para casa. Agora vamos de um tablet. Agora vamos de um tablet. Pronto. Agora é contigo. Devolve-me a câmera. Vamos embora. Aqui eu agora tenho que... Eu vou tirar já aquela caixinha metálica. Vou encaixar a tua frente aqui. Porque a gente também tem que encaixar aqui. Esta aqui? Sim. Esta. Tem que tirar aqui isto. Encaixar a tua assim. Mas é só depois de para a outra. Porque esta vai assentar na outra metálica. Exatamente. Bem malta, já temos aqui no sítio... Eu não consegui filmar a gente a montar isto porque foram precisos quatro mãos e mais duas davam jeito. E mais duas davam jeito porque, pá, os chineses... Não é só chegar e montar neste rádio está a ser complicado. Mas conseguimos manter a ficha original. Mantivemos a ficha original da antena. A antena de GPS do rádio, por acaso, vem bem feita porque já vem com uma curvatura para se poder montar. Tivemos de trocar, não usámos a antiga. Não usámos a antiga, exatamente. Utilizámos a... Porque esta, a tua... Está aqui, está aqui, está aqui. É reta e a outra gera assim curva. Exatamente. Já vem preparada para isso. Metemos a moldura do rádio, metemos a moldura do próprio carro para fazer... E tivemos que aproveitar uma caixa exterior do rádio que tinhas aí... Sim. Para podermos... Sim, porque isto não traz caixa, traz aqueles helses para prender, pronto. E não dá. Ou seja, temos que inventar um bocadinho, mas ele vai cá ficar. Mas vai cá ficar. Ele montado já cá está. Agora é só ligar e tem uma coisa boa. Como sai à frente do tablet para nós podermos montar, pá, facilita muito o trabalho. Pronto, agora... Mete aí a ficha e vamos fazer o test drive. Test drive. Vê se apanha tudo. Agora não apanha na rádio e não apanha GPS. Nada, nunca mais funciona. Agora aqui é patilhas, puxas duas patilhas assim. Exatamente, e encaixa. Uma do outro lado, outra do outro. É pá, tem que lutar mais para a frente que eu não estou a ver nada. Não estás a ver nada? Não. É jeitinho. Queres que eu faço? Já cá mora. Não baixe tanto, não baixe tanto. Não, mas depois afinas bem a altura. Aí é fácil. A gente aqui neste rádio pode usar assim, pode usar assim, pode usar como quiser. É pá, tens de deixar agora, agora que eu estou a ver bem. Assim? Não, assim não. Então. Tens de deixar assim. Isto assim é um Tesla. Assim é um Tesla. Assim vou de Tesla, mas depois aqui não consigo mexer nos botões, assim. Quer dizer, também não consigo mexer nos de cima, mas já com o outro também não. É só as quatro piscas também. Isto também não há varia. Não, era isto não há varia. Isto não há varia. Dá-lhe a volta à chave, esse é o acento. Olha, iluminação já temos. Luz dá. Olha, não vimos se faz com o conheço de chave. Luz. É provável que eles, muitas vezes, não têm entrada para iluminação. Eles vêm já ligados para... Não, não vai fazer feio, não. Vêm já preparados para ligar com a chave. É, ok. Porque há carros que não têm iluminação através daqui, tudo através de um bus e eles já prevêm um bocado dessa situação. Não é nada de especial. Caraças, grande da televisão, só isso. É pá, assim está bem. Grande da televisão, desca a ver aqui. Olha, já está no rádio. Olha aí a radiozinha. Já toca. E tem boa captação de rádio. Olha. Olha, apanha aqui à maneira. Esta gente já tinha memorizado. RFM, uma cidade. É melhor mudar-se a música, se não... Top, sim, sim, se não o YouTube. O YouTube não gosta muito destas brinquedeiras. Olha, pronto. Não basto tudo, também. Só para não tocar muito tempo. Top, deixa eu fechar isto aqui. Pronto, está fechado, está fechado. Está fechado. Vídeo, o que é que tem aqui de vídeo? Vídeo, se quer... Ah, tem lá um vídeo. Tem lá um vídeo. O chinês mandou um vídeo. O chinês mandou. Olha aqui. Estou a falar inglês. Olha aí. Top, David. É, não estás a ver? Top, David. Como é que isto faz assim? Assim. Agora, só queria ver aqui... O... Onde é que a gente faz aqui o teste do... Do GPS. Do GPS. É das aplicações. Por norma, traz uma aplicação mesmo para testar o GPS. Isto aqui não vem assim tão... Às vezes não é tão... A navegação vai dar ao Google Maps. Depois tu defines, podes definir... Aí, através do atalho, consegues definir o que é que queres. Podes instalar o Waze, podes instalar o Mail Drive, podes instalar... Sim, a gente se calhar vai pôr um... Sim. Agora não temos ainda a conta aqui metida. Ainda não temos a conta aqui metida, por isso também não conseguimos fazer nada. Mas isto também temos que alterar para português. Que é aqui, Android Settings. Vamos a isto em português, que eles trazem como é Android, dá sempre para pôr em português. E há aqui uma coisa que eu aproveito, e já agora que estás a fazer o vídeo, aproveito para mostrar também, porque há muita gente que me pergunta, compram os rádios, e dizem que não traz português. Nós temos que vir aqui à língua, adicionar, pronto, neste passo até aqui toda a gente chega. Depois, vens aqui, vai aparecer o teclado, português, português, depois metes aqui Portugal. Só que a malta seleciona e fica assim em continuo em inglês. Há aqui um passo importante, que é segurar aqui, e pôr aqui por cima do inglês. Assim que fazemos isto, ele vai atualizar já para português. Olha, não sabia dessa também. Pronto. Há muita gente que me pergunta, e assim fica já respondido à questão. Em vídeo, em vídeo. Em vídeo, melhor que isto, só na Indonésia. Foda-se, estou a começar a filmar, é essa merda de começar a tocar, caralho. Já estamos aqui a ver um videoclipzinho, vou só pôr aqui um bocadinho de som, só para só ver a qualidade. David, não está mais à espera. Não, tem uma boa qualidade de som, sem dúvida. Não está mais à espera. E a imagenzinha, pá. Está muito bacana, pá. Ele já vem em HD? Está muito bacana. Vou passar a hora, ver se ele é rápido. Oh, é rápido e tudo, não é? Olha, para aí. David, está as ficas? Tirar o som, tirar o som, senão o YouTube corta. Mandar vir um para o Mercedes. Caralho, se até ficas maluco. E querem ver uma cena? Eu tirei isto por causa do som. Se eu faço aqui para sair. Ok. Tiro daqui esta aplicação. Volto ao meio no inicial. E olha aqui. Fica aqui a dar a música. A gente se carregar aqui. Volto a dar a música. Eu só estou a tirar para não levar strike do YouTube. Aumentamos mais. Aumentamos mais. E podemos ter aqui. Uma aplicação aqui. Outra aplicação aqui. Ah, David, e esta? Pode ir com o GPS e com o videoclipe ao mesmo tempo. Está para aumentar mais ainda. Mais ainda. Ou expandir por completo. Ainda dá mais uma. Espera aí. Olha lá. É fixe, meu. Está bem pensado. Está bem pensado. Podemos ir que tipo para o GPS. E com o som sim. Estás a ver? Já estavas a dizer que o rádio não era uma maravilha aí do... Feita no Japão. Já temos aqui também agora o torque a funcionar. Espera aí, David. Vê bom mal, David, que está a funcionar. Tudo aqui a funcionar. Tudo aqui a funcionar. É uma boa característica que até há malta que não tem computadores de bordo e por aí fora. E dá jeito, sim. Todas estas informações que só tens acesso através de uma máquina de diagnóstico. Consegues pôr aqui montes, montes de coisas. Vem. Aqui. Consegues pôr aqui montes de informações em grande, em pequeno. Isto depois é tudo configurável. Para finalizar o vídeo. Só pode a vida se ir embora, não é? Queres de ir embora? Eu depois vou deixar o link na descrição, mas ele custa 114 euros. É um 9 polegadas. Android 8.1. Onde é que está aqui a... A RAM. Ele estava ali na descrição. A RAM. Onde é que está aqui? É 1 GB de RAM e 16 internos. Sim. 1 GB de RAM e 16 internos. Mas a gente vai aqui. Vamos aqui a todas as características. Onde é que está? Todas as características. E aqui está. 1 GB de RAM, 16 interno. Rádios. O que eu dá, etc. Mas de qualquer maneira. Depois eu vou deixar na descrição o link do rádio. Para vocês verem mais características. Vou deixar também aqui o link do homem. Fez aqui uma instalação problemática. É pá, mas possível. Mas possível. Mas possível, exatamente. Mas possível. E já temos aqui o nosso Toledo. Hã? David. Toledo com um tablet. Pode ficar na horizontal, na vertical. É como tem mais aí. Tipo Tesla. Tipo Tesla. Tipo Tesla. Está feito. Agora vou andar uns tempos a testar este rádio. Se gostar mais deste, deixo este. Se gostar mais do outro, vamos... Volta para trás. Vamos tentar tirá-lo. Vamos tentar tirá-lo para voltar a pôr o outro. Sim, senhor. Bem, malta, vou deixar na descrição mais uma vez a informação do rádio, o link, etc. Aqui do link da empresa do homem. Pelo que se tacharem. Instalações de rádio, essas cenas todas. Tudo o que seja necessário. Impecável. Já temos o nosso Toledo com o Tablet. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo.